Olá, crianças! A historinha de hoje é sobre uma gotinha. O nome dela é Aventureira. Então, vamos prestar bastante atenção, crianças. Essa historinha você vai gostar muito, mas antes disso, vamos cantar a musiquinha, tá, crianças? Vamos prestar bastante atenção. Trê-lê-lê, trê-lá-lá. Uma história eu vou contar. Um, dois, três, chá! A Gotinha Aventureira Era uma vez uma gotinha aventureira. Ela gostava muito de se divertir em grandes tempestades. Porém, um dia ela entrou em uma tempestade e foi cair muito longe. Quando ela avistou o local, ficou muito triste. Queria voltar, mas já era tarde demais, pois o lugar era muito seco e ali não tinha como se aventurar. Só que de longe, ela viu que todos naquele lugar a aguardavam com muita alegria. Então, ela resolveu ir chamar as suas amiguinhas. Quando ela tocou o chão, foi recebida com uma grande festa. A Gotinha percebeu que a maior aventura é ter amigos e amor no coração. Então, Fábio, a T miniAção tem um comentário nisso. E a nossa santa com uma coisa que a população tem sido vermelha. Até já!